Graças a vocês, finalmente conquistamos os 10 mil inscritos, então, como prometido ao atingir essa marca, chegou a vez de Blaziken liderar um time completo, com os melhores companheiros para finalizar Rubi, Sapphire e Emerald. Blaziken é sem dúvidas um excelente Pokémon, muito versátil, com diversas opções de estratégias, até mesmo no competitivo. Considero ele tão versátil, que já fiz uma run completa apenas utilizando dois Blazikens. Um macho focado em golpes físicos, como Sky Uppercut e Earthquake, e outra fêmea, focada em golpes especiais e de status, como Flamethrower, Toxic e Mirror Move. E foi muito interessante. Mas antes de mais nada, vamos às regras para a criação dessa equipe. O time deverá ser eficaz sem overlevel, ou seja, o Pokémon deverá ser forte contra seus oponentes, até estando níveis abaixo dele. Deve ser uma equipe democrática. Pokémons adquiridos numa única versão, ou que evoluem por troca, estarão de fora, pois nem todo mundo terá acesso a esses monstrinhos. Lendários também estarão de fora, pois são muito fortes e acaba tirando um pouco da graça da criação de um time. Eggmoves e golpes aprendidos após terminar o jogo pela primeira vez, não serão levados em consideração. Eu amo os três iniciais de Hoenn, acho eles lindos e super úteis durante a gameplay. E preciso dizer uma coisa, Blaziken é meu favorito dessa geração. Não só pela aparência, mas também por ser um Pokémon muito forte e de personalidade muito imponente. E uma curiosidade, a linha evolutiva desse galo de briga foi a única da geração criada pelo lendário Ken Sugimori, Ilustrador e Criador das Artes Originais de Pokémon. Ok, já sei o que você tá pensando. Para de enrolar, Migazord! E monta logo esse time! Então vamos lá! Torchic evoluirá para Combustken no nível 16 e para Blaziken no nível 36. Os status de Blaziken são muito bons. 120 de ataque e 110 de ataque especial comprovam sua versatilidade. Seu problema está na sua resistência. 70 pontos em cada uma de suas defesas, fazendo você ter que tomar cuidado com os golpes dos tipos voadores, terrestres, aquáticos e psíquicos. E é por esses motivos que Blaziken perde a coroa de melhor Pokémon inicial de Hoenn para Swampert, que se sai melhor nesses quesitos. Para os golpes do galo porradeiro, teremos Amber, até poder trocar por Blaze Kick, seu golpe assinatura. Ou Flamethrower, Double Kick, que aprende no nível 16, até poder trocar por Sky Uppercut. Bull Cup, golpe que elevará seus status de defesa e ataque em um estágio, e poderá ser aprendido no nível 28. Muitos completariam essa lista com Earthquake, mas não acham uma boa ideia. Uma escolha mais útil seria Rock Slide, como golpe de cobertura contra os tipos voadores. Mas é um Egg Movie, então deixaremos com o Rock Tomb, que poderá ganhar após derrotar a Roxane. O galo de briga ganhará facilmente do Magneton do Watson, o time da Flannery com o Rock Tomb, o time do Norman, o time da Winona, também com o Rock Tomb, o Zatu de Tate e Lisa, o Cileo e Crown Daunt do Juan, o Cileo do Wallace líder, o time do Archie, o time do Maxie, o time do Sidney, o time da Glácia, a Altaria e Salamance do Drake, o time do Steven, menos o Kleydall, o Gyarados do Wallace campeão, e Delcate, Rosélia e Magneton do Wally. Aí você vai me corrigir nos comentários, mas você se esqueceu da Roxane. O Pokémon mais forte da Roxane é um Nozipass de nível 15, e Combos Ken só ganha Double Kick no nível 16, o que seria um overlevel, e quebraria essa regra. Gardevoir. Eu queria dar uma folga pra ela, mas é impossível deixar esse Pokémon fora desse time, ou melhor, de qualquer time. Primeiro que você consegue ela muito cedo, estando apta a diversas batalhas, principalmente no segundo ginásio. E segundo, bom, é um dos melhores Pokémons que encontrará na região. Haltz poderá ser encontrado na Rota 102. Sua evolução acontece no nível 20 para Kirlia, e no 30 para Gardevoir. Não há muito mais o que ser dito deste Pokémon, pois com seus 125 de ataque especial e 115 de defesa especial, Gardevoir poderá passar por cima da maioria dos oponentes, se combinar com os golpes a seguir. Para seu Stab, Psychic, que consegue no nível 26. Thunderbolt. Teme que pode ser encontrado após completar a quest da usina de Malville, ou comprado no Game Corner. Double Team. Que aprende no nível 11, e para finalizar, sua técnica, que fará com que nenhum Pokémon seja páreo para você. Calm Mind. Golpe que eleva seu ataque especial e defesa especial. Use isso no início de cada batalha, e derrube praticamente qualquer oponente, até aqueles muitos níveis acima do seu. Gardevoir passará facilmente do time do Brawly, contra o Winona menos o Skarmory, contra o time do Wallace Líder menos o Ishkash, Crobat do Maxi, Crobat e Sharpedo do Archie, os Tipo Água da Glácia, contra o time do Wallace Campeão, e contra a Altária e Rosélia do Wally. Mas lembre-se, Gardevoir poderá fazer muito mais que isso, sem depender das fraquezas dos oponentes. Como já temos dois ótimos atacantes na equipe, precisamos de algo um pouco mais defensivo. E quando digo um pouco, quero dizer muito, mas muito defensivo. Já que o próximo Pokémon tem uma defesa base de 180 pontos, e ainda um total de 9 resistências e 1 imunidade. Quem é esse Pokémon? É o titã de pedra e metal, Agron. Agron poderá ser encontrado na Granite Cave em Dilfort Town, a partir do nível 7, podendo evoluir para Lyron no nível 32, e para Agron no nível 42. Uma evolução bem demorada, mas que vale muito a pena. Uma crítica que faço a este Pokémon é que ele não ganhará nenhum ataque do tipo pedra por level up nessa geração, o que acredito ser uma falha imensa. Mas podemos ignorar esse fato, pois Agron tem acesso a excelentes golpes, como por exemplo, Earthquake, que poderá ser encontrado na Seafloor Cavern, mas até lá fique com Mud Slap. Metal Claw, que aprende no nível 13, podendo ser trocado por Irontail, que apesar de ser um pouco mais forte, tem chances mais baixas de acerto. Então fique à vontade para escolher Headbutt, e troque por Takedown, até conseguir Double Edge, que aprende no nível 63, mas acredito que vai terminar o jogo antes disso. E por fim, a Aerial Ace, cobertura contra os tipos lutadores, e você ganhará após derrotar a Winona. Dessa forma, você será super efetivo contra o time do Watson, o time da Flannery, Lunatone e Solrock de Tate e Lisa, Cileo do Juan, Cileo do Wallace e Leader, Cumberupt do Maxi, Shiftry Cacturne do Sidney, o time da Glácia, o time do Steven menos o Skarmory, e a Rosélia do Oli. Crobat será nosso representante voador, e sem dúvidas é pra mim o melhor exemplar para ocupar essa posição, pois é o mais rápido com 130 de velocidade, e ainda pode bater bem forte com 90 de ataque. As suas defesas não são nada ruins para esse tipo de Pokémon. Zubat poderá ser encontrado também na Granite Cave, e evoluirá para Golbat no nível 22, e em seguida para Crobat quando atingir o máximo de nível de amizade. Para isso, vença batalhas, use vitaminas, ensine TMs ou HMs, e até ande com ele em sua equipe. E se equipar um Suit Bell, isso acontecerá ainda mais rapidamente. Para seus golpes, Sludge Bomb, que ganha de um NPC em Deal 4 Town, mas somente após conquistar a quinta insígnia. Wing Attack, que aprende no nível 21, e troque por Fly, assim que conseguir esse TM. Giga Drain, que você ganha na rota 123, se tiver um Pokémon do tipo Planta na equipe. E por fim, Steel Wing, mas acho melhor Shadow Ball, que você encontra no Monty Pyre. Crobat será super eficaz contra o time do Brawly, Tropius da Winona, o time do Tate Lisa, tomando cuidado com seus golpes de pedra e psíquicos, o time do Wallace Leder, o time do Juan menos o Kindra, Sharpedo do Archie, Cacturne, Shiftry e Crown Daunt do Sidney, o time da Phoebe menos Sableye, os tipo Água da Glácia, mas se ainda ficou com Steel Wing, levará seu time completo, Claydol e Metagross do Steven, o time do Wallace campeão menos Tentacruel e Gyarados, e a Gardevoir do Olly. Antes de continuar, queria pedir para que se inscreva no canal, e curta esse vídeo se gostou, isso vai me ajudar muito, e ainda vai promover o crescimento do canal, para que mais times sejam montados. Ah, e claro, não se esqueça de compartilhar com os amigos, Manetrick está nesse time, para dar um jeito na quantidade exagerada, de pokémons aquáticos presentes no jogo, e o Stab elétrico é bem-vindo para quando for enfrentar esses tipos. Manetrick não é dos meus pokémons preferidos, mas fazer o que? Ele é muito bom, e isso não posso negar. Seus 105 de ataque especial, e 105 de velocidade, fazem dele um companheiro perfeito, para enfrentar algumas das fraquezas de Blaziken. Manetrick tem apenas fraqueza ao tipo terrestre, logo não temos muito com o que se preocupar. Electric poderá ser encontrado nas rotas 110 e 118, e evoluirá para Manetrick no nível 26. E para enfrentar seus oponentes, fique com Spark, até conseguir Thunderbolt, mas somente por TM, que poderá ser comprado no Game Corner de Malville, ou adquirido após finalizar a quest da usina da mesma cidade. Byte, que aprende no nível 39. Quick Attack, até conseguir Hidden Power, que pode ter um elemento diferente, dependendo dos IVs de Manetrick. E por último, Thunderwave. Dessa forma, Manetrick será super efetivo, contra o time da Winona, menos Altaria, o time de Tate e Lisa, o time do Wallace Leader, menos Wishcash, o time do Juan, menos Wishcash e Kindra, Crobat e Sharpedo do Archie, Crobat do Maxie, Sharpedo ou Crown Daunt do Sidney, o time da Phoebe, menos Sableye, os tipo Água da Glácia, Skarmory, Claydol e Metagross do Steven, o time do Wallace campeão, menos Wishcash, e a Gardevoir do Olly. O Pokémon mais difícil de se encontrar pra essa equipe, continua sendo tipo aquático, mas acha um tipo super necessário em qualquer composição. Hoenn tem diversas opções, mas poucas que realmente valem a pena, como é o caso de Sharpedo, Milotic e Tentacruel. Como comentei no vídeo em que montei uma equipe especial para Sceptile, Sharpedo é um ótimo atacante, mas suas defesas são precárias, por isso deixei de lado, Tentacruel é excelente, tendo a possibilidade de aprender Surf e Sludge Bomb, dois stabs valiosíssimos, mas Crobat já ocupa a posição de Pokémon venenoso, então o escolhido será... Love Disc. Calma, tô zoando, o escolhido é Milotic. Eu tô muito feliz de colocar esse Pokémon na equipe, pois acho ele muito bom. Seus status são muito fortes, 125 de defesa especial, 100 de ataque especial, 95 de HP, e uma velocidade bem decente, 81 pontos nesse status. Feebas pode ser encontrado bem depois de vencer a Flannery, líder do Ginásio de Fogo, o que é bem triste, já que seria bem utilizado nesse combate. Além disso, Feebas é um dos pokémons mais difíceis de ser encontrado em toda a franquia, pois ele poderá ser encontrado somente em 6 pontos de pesca na rota 119, e esses pontos são totalmente aleatórios. Outra parte complicada de se ter um Milotic é a sua evolução. Feebas evoluirá após atingir um certo nível de beleza, e para isso, você vai precisar ir até a velhinha que toma conta da plantação de berries e escolher as palavras Challenge e Contest. Assim você ganhará a Pantry Berry, então plante essa berry e espere crescer. Ou então, utilize suas Oran Berries para fazer as Poké Blocks, e então alimentar Feebas com elas. Para os golpes de Milotic, fique com Surf, o poderoso Stab Aquático, Ice Beam, que você poderá encontrar no navio abandonado, Recover, que recupera 50% do HP, e ganha ao atingir o nível 30, Twister, do tipo Dragão, mas é melhor Toxic, para deixar o oponente envenenado. Dessa forma, Milotic dará conta do time da Winona, bom, isso se conseguiu evoluir antes de enfrentar esse ginásio. O time de Tate Lisa, Crobat do Archie, Crobat e Camerupt do Maxie, os tipo Grama do Sidney, o time do Drake, o time de Steven, menos Skarmory e Metagross, e a Altaria e Rosélia do Wally. Sim, Milotic é extremamente complicado de ser adquirido, mas é uma conquista imensa ter ele no seu time. Se quiser algum Pokémon para substituí-lo, recomendo Sharpedo, Wailord, ou Walrein, e esse último sendo adquirido bem tarde. Finalmente está completa a melhor equipe para Blaziken, e sei que você vai se sair muito bem na sua jornada por Hoenn, utilizando esses Pokémons, mas não deixe de dizer nos comentários, quais alterações você faria. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais Miguezord. Muito obrigado e até a próxima!